Vem comigo moleque do Ego, eu sou o Plinio Russo e estamos começando mais uma dica aqui do Tio e para você que não conhece o canal já deixa sua inscrição e ativa o sininho para receber as notificações se você quiser também dar aquela aperfeiçoada no seu instrumento não esquece de conferir um link aqui abaixo o meu curso de violão para churrasco é isso aí, uma forma descontraída para aprender seu instrumento que vai te preparar para tocar os principais estilos musicais então chega de papo e bora para o vídeo Capotraste, o que que é, para que que serve? Primeiro, o capotraste, o capotraste é isso aqui é uma ferramenta muito importante que a gente vai explorar e que na maioria das vezes vai facilitar muito a sua vida e como é que eu uso isso, como é que eu coloco isso, é simples é assim, você vai pressionar aqui e vai colocar isso atravessado em todas as cordas tomar cuidado para não ficar puxando a corda para baixo para ela não ficar torta, isso interfere na afinação então é assim que coloca mas para que isso, para que eu coloco isso? então vamos entender o capotraste serve para mexer na afinação completa do seu instrumento por exemplo, quando eu toco todas as notas soltas aqui ela vai emitir o som das suas notas correspondentes agora, quando eu coloco esse capotraste, vamos supor, na primeira casa eu to deslocando a afinação, to deslocando essas notas meio tom para frente entendeu? eu mexi com a afinação completa do instrumento olha a diferença do som já mudou entendeu? se eu mexesse mais uma casinha mais meio tom mais uma e ele vai só subindo entendeu? isso aqui é um artifício muito importante tá, mas qual que é a vantagem disso? a vantagem é que você pode aumentar o tom de uma música sem trocar a forma com que você já faz os acordes calma que eu vou explicar, vamos lá lembra lá naquela aula de tonalidade onde a gente tem que privilegiar o cantor, né? a gente tem que tocar a música num tom que favoreça ele que esteja dentro da sua extensão vocal você lembra disso? pois é, isso se aplica aqui um exemplo eu tô lá tocando uma música que chama Palpite e quando eu percebo, o tom tá muito grave pra mim tô com saudade de você debaixo do meu cobertor te arrancar suspiros fazer amor pra mim tá grave, tá desconfortável, sabe? daí, se eu quisesse aumentar esse tom eu tenho o artifício do capotrache pra facilitar a minha vida pra eu não precisar trocar os acordes a forma de fazer olha só eu vou só colocar ele então eu vou aumentar, né? eu vou mexer nessa afinação dele igual eu te falei antes então vamos supor vou subir meio, um, tal vou subir dois tons aqui, ó então eu vim aqui e coloquei o capotrache na quarta casa e agora eu vou fazer como se o nosso violão tivesse começado aqui faz de conta que a casa um é aqui agora entendeu? nossa referência é essa então todos os acordes que eu fazia aqui eu vou fazer aqui sacou? agora eu vou cantar em cima desse novo tom eu subi ele olha só tô com saudade de você debaixo do meu cobertor te arrancar suspiros fazer amor opa! melhorou bastante e por que eu subi dois tons? porque eu já conheço a minha a minha região melhor aqui de explorar e tudo mais, tá? tudo depende de cada um quantos tons vai subir e tudo mais mas é que eu quero que você entenda que esse é o artifício principal aqui no momento do capotrache ele vai servir pra isso, tá? você vai mexer aumentar a tonalidade das músicas sem precisar mexer na forma de fazer o acorde mas os acordes mas é muito importante uma outra coisa por exemplo se eu tô fazendo o ré aqui eu tô fazendo eu tenho que ter na minha consciência que eu tô fazendo a forma do ré porque a partir do momento que eu mexi na afinação ele o som dele não é de ré mais entendeu? a forma eu entendo que é de ré mas a sonoridade não é de ré porque eu mexi na afinação completa ah tá mas então vai ser o som de qual acorde quando eu fizer isso tudo depende do quanto você mexer na afinação né aí a gente tem que fazer uma conta aqui por exemplo o normal seria o ré aqui ré né lembra aquela nota aquela aula de notas musicais ah se eu subir meio tom aqui eu faço a forma de ré mas o som é de ré sustenido sacou? então é isso isso a gente tem que ter em mente então o motivo desse capotrache aqui é pra mexer completamente na afinação do nosso instrumento tá ah mas eu não tenho capotrache agora eu vou te ensinar uma forma de você poder fazer um capotrache aí sem gastar nada tá vamos lá você só vai precisar de uma caneta e de um elastiquinho daqueles é clarinho que põe papel ou de um de uma xuxinha né que as meninas vão ter olha só tanto de cabelo aqui é isso aqui só vamos ver como é que a gente monta olha só pode ser um lápis também achei um lápis aqui vamos fazer o seguinte colocar ele atravessado aqui tá vou passar o elástico ou a xuxinha de cabelo aqui vou dar mais uma voltinha só tranço e volto lá embaixo e passo novamente pronto ele fez a pressão que eu preciso é bom colocar ele pertinho aqui do trache e pronto tá feito um capotrache é uma forma da gente poder improvisar isso aí até você adquirir um às vezes você não tá podendo comprar um no momento e aí você pode fazer dessa maneira beleza dá pra tocar sacou? muito simples né bom qualquer dúvida deixa aqui nos comentários eu vou parar de passar vergonha aqui bons estudos esse é o vídeo de hoje então deixa o seu like e também compartilha esse vídeo com alguém que possa se interessar por esse conteúdo eu sou o Plinio Ruas vou ficando por aqui um beijo e tchau um beijo Legenda Adriana Zanotto